A incenxatez que você fez, coração mais encuidado Feijora de dor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado Ah, meu coração, que nunca amou Ah, meu coração, que nunca amou Ah, meu coração, que nunca amou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí